Oi meu povo, bora fazer um almocinho aqui meu povo, tô tendendo fogo de ideia aqui, o negócio, sei lá, agora ele não tá querendo pegar não, tô colocando aqui ó, um sabuco, pra ver se pega, já coloquei um vidro de plástico aqui dentro, ó, um vidro de caiga, também tá fazendo esse almoço aqui, já coloquei um sazão aqui dentro, agora vou tá colocando um alho, o saco cheio de cão, ainda vou pegar no vidro, esperando o que quiser, tô colocando, já voltei aqui meu povo, vou com o feijão, o povo nem pegou, mas não vou colocar o feijão ali, para de novo, o feijão de hoje tá bom, porque esse dia eu tô colocando o feijão, o que faz Jesus na casa? É meu povo, que a luta tá é grande, o com a seca, meu povo, não tá precisando de água, meu povo, nem pra beber, eu tô sem nada, eu tô com dois baldinhos ali, que eu tirei no fundo da casa pra fazer comida. Tá difícil, mas Deus é maior. Ô, Jesus, tem misericórdia de nós, no Nordestino, estão sofrendo, com água, com a seca, com as coisas caras demais, meu povo. Pacote de arroz aqui tá custando. 33 reais. Pessoal, o feijão falou que eu não queria, só eu esqueci. Tá tudo caro aqui, meu povo, ele tá delicado demais. Vixe, o fogo vai pegar, não vai tá tarde, 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 não vai tá tarde. Aqui no feijão eu coloquei savão, óleo de toicinho, gordura. Alho e solta, e salta. Eu nem costumo colocar sal, mas eu coloco um pouquinho. E aí, os dois, vamos lá. E aí, os dois, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.